Fala galera, tudo bem pra vocês aqui mais um vídeo de fábio, mas já diz outro filme E hoje galera é a parte 3 desse filme Lembrando que esse filme vai sair, o seu completo vai sair em breve no canal E vamos pro vídeo, hum? Vamos lá, tá gente, então, 3, 2, 2 E vai deixando seu like aí no começo, tá? E se inscreva no canal pra quem é novo e não se esqueceu, então, bora! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau! Aplausos Aplausos E aí 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 E aí